É meus amigos, o couro tá comendo. Cê tá doido. Acabei de descer a Serra do 90 aí. Ai, 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 barriguinha cheia. Meu Deus do céu. Dava até pra tirar um bodinho, né? Mas, talvez eu descarregue e carregue hoje ainda. Vamos ver o que vai dar. Qual vai ser os planos. Porque eu acho que não vai ser eu que vou, pelo que o Ricardo falou. Vou deixar esses pneus lá no barracão. Lá no pátio. E daí outro caminhão dele leva pra ir aqui. Então, se fizer isso, eu acho que tá boa de descarregar hoje e carregar ainda. Cê tá doido. Bom, preferia fazer isso mesmo do que descarregar. Amanhã eu ia carregar e subir pra cesta. Se fizesse isso, era bem melhor. Cê tá doido. Vamos ver o que vai dar até lá, né? Falei pra gente chegar uma em 5, 5 e meia lá. Agora é uma hora da tarde. Estamos aqui no Juquiá. Juquiá não, é no Miracatu, né? No Miraca. Acho que tá boa. Já saiu o escuro aqui. Ai. Vim pra baixar o volante ali no 68 ali. Acho que viagem que vem dá boa de baixar o volante. Vamos botar ele no colo aqui. Aí vê se acha, eu vou falar com o Ricardo pra trocar o volante. Botar um pequenininho. Os comandos dele aqui não tá funcionando mesmo. O piloto automático. Então, talvez dê boa. Se a idade baixar bem o volante. Vou botar um pequenininho. E o tempo tá pra chuva, né? E eu lavar as rodas nem vou. E aí, ó. Tá ligado na Escanhanha, né? Moreira. Ou Moreira. Moreira. Cê tá doido. Ponto, né? Nós tá aí. Vamos arrochar. Tchê, patrão. A gente chegou lá até umas 4 e meia no máximo. 5 horas da tarde. Jogar esse mirão no chão pro pátio. Deixando aí tudo errado. A gente joga no pátio, né? Descarregar lá no barracão, no pátio. Isso é desgraça. Descarregar lá e depois... E corre no carregado. Pra subir de novo. Então, temos que dar uma aceleradinha. Dá uma acelerada. Aí eu parei aqui. Bata uma bomba da mão de óleo. Pra não ficar na estrada. Que ninguém é bobo, né? Ficar na estrada por causa de óleo, né? Deus me livre. Aí vamos dar uma rochadinha. Aí muita gente tá perguntando... Ah, pegou o baú agora, mas o que vai puxar? Cara, nem eu sei. O patrão ali, ele tem umas carguinhas ali. Ele tem bastante carga. Pra baú. Aí ele tem o mercado livre também que ele puxa. Ele puxa o mercado livre nas carregas, coisa arada. Daí ele quando puxa nos truques também. Aí se vira, né? Carga tem bastante. Sinto a doido. Aí vamos dar uma rochadinha. Ó, pra vocês verem como esse VM é longo, ó. Sinto a doido. 100 por hora tá na esmergeira. O outro que eu trabalhava lá fora do verde dava 80 por hora. Foda. É fora do verde. Tem que acabar. Se virar mais longão. Vamos dar, né? Aí, ó. Ainda pra ajudar o meu irmão caminhãozeiro. Pega um... Não sei se é obra. É obra. Pega uma obra aqui depois da divisa ainda. Olha aí, ó. Só porque eu tô com pressa. Você tá doido. É pra acabar, né? 30 metros. Tem que deixar entrar, né? Senão... Meu Deus do céu. Vai, vai, tio. Vai que é nóis. Aí. Meu Deus. A índia é comprida. Peregrina, trans peregrina, show. Tem que chegar lá correndo no pátio. Jogar esse pneu pro chão. Botar a bateria. E dá ali pro carregamento. Não sei onde é que eu vou carregar ainda. Não sei pra onde eu vou carregar. Tomara que seja o São Paulo. Se for no São Paulo, daí dá boa daí a festa. Porque daí... Sexta-feira eu tô em casa. Daí eu tenho que carregar pra São Paulo de novo pra subir no final de semana. Pra dar boa. Vamos ver como é que vai dar as coisas. Como é que vai ocorrer. Vamos ver como é que vai acabar. Nós estamos chegando lá no Curitiba. Estamos chegando no Piracuara aqui. Graças a Deus do amor. Nós que descarregamos lá de Maraná e Beníli. Cê tá dano aí. Ai, 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 ai. Também é um pelícola que fica escura, né? O cara é acostumado com o carinho sem pelícola e nada, né? Tem pelícola nas laterais do parabéns. Mais escuredão. Cê tá dano aí. E ali, em questão da... Aqui nesse serviço também, vou mudar um pouco de rota, né? Vou fazer rio também. EH, de vez em quando. O Ricardo que tira umas cargas pro Nordeste também. Em Fortaleza, que é o outro lado lá. Tira carga pra Santa Catarina, né? Nesses lugares. Agora, pra Porto Alegre ou Caxias, eu sei que as carretas vão, de vez em quando. O Dariel ali vai, de vez em quando. Agora, truque, eu não sei se vai. Eu acho que truque lá pra Porto Alegre, Caxias, essas coisas não vai. Mas aqui em Santa Catarina, aqui em Itajaí, palhaças, esses lugares não vai. Cê tá doido? Vou mudar um pouco a rota também. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É, os meninos não tem o que fazer É, parou o transporte Meu medo é chegar ali naquele contorno E tá tudo travado Aí lascou, né Tomara que não, mas Só Deus sabe